E aí galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou estar mostrando alguns produtos que eu comprei para estar melhorando aqui o criatório beleza vou estar mostrando em algumas comprinhas que eu fiz e antes de mostrar rapaziada eu quero falar aqui para vocês que ontem à noite eu armei uma armadilha aqui para estar pegando um rato que eu vi um rato andando aqui atrás onde fica os periquitos beleza então peguei uma gaiolinha ali armei fiz uma armadilha né com a gaiola coloquei um pedaço de biscoito dentro com queijo e agora quando eu vim dar uma olhada aqui na gaiola galera o que que eu tinha pegado aqui ó peguei uma rolinha ela comeu ali de um pouco de semente no coxinha ali ela acabou comendo tudo agora vou estar soltando ela armadilha também funcionou né eu sei que funciona então vou pegar ela aqui agora e vou estar soltando ela beleza aí galera peguei a rolinha aqui eles chamam de caldo de feijão também não sei como vocês chamam aí mas para vocês verem que ela comeu bastante aqui ó então agora vou estar soltando ela porque era pegar o rato mas acabou pegando ela depois eu guardo de novo então vou soltá-lo aqui ó foi embora mas então galera voltando aqui ao vídeo vou mostrar que os produtinhos que eu comprei a primeira caixa está aqui eu vou abrir para vocês e o que que é essa caixa galera são bebedores novos olha aqui galera comprei 11 bebedores para abrir aqui já a caixa e esses bebedores aqui galera são muito grande é muito top mesmo aqui eu comprei 11 ó muito top vou tá abrindo aqui para vocês verem é muito top mesmo eu resolvi tá componentes porque aqueles outros que eu comprei também é recentemente né são novos esses aqui ó e esses aqui galera eles não são ruim são bem resistentes pode caixão que ele não vai trincar porém é ele cabe pouca água então eu tenho que ficar completando aí umas duas três vezes no máximo aí todo dia beleza se não os periquitos acabam ficando sem água então o único defeito dele é isso que ele acaba água muito rápido ele é mais indicado para passarinhos aí de bico reto né canário é o mais adequado para esse tipo de bebedouro aqui né que não bebe fazer tanta água mas esse daqui galera esse aqui é top vou abrir para vocês verem já volto beleza olha que top galera muito top mesmo eu achei a garrafinha ser igual garrafinha de refrigerante mas não sei que é muito forte ela não amassa pode apertar que ela não vai amassar uma garrafinha bem resistente ó bem resistente mesmo aqui você pode né regular aí de acordo com sua gaiola muito top isso aqui é de rosca galera eu consigo abrir ó é rosca essa garrafinha é pedaço parece que é vidro galera mas é um acrílico beleza vou desenroscar aqui vocês verem a garrafinha aqui ó você enrosca essa parte aqui é bem grande galera é bem comprida então você vai ter aí as medições para você encaixar na gaiola muito top e essa garrafinha aqui é muito resistente galera aqui cabe 300 ml beleza comprei pela internet muito top e aqui água ficar muito mais tempo galera e bem mais fresquinha né aí eu comprei dessas coisas que vai ser amarelo tem amarelo e vermelho só se eu não me engano e essa caixa aqui tem 11 beleza então vai dar para colocar em todas as minhas gaiolas aqui de criação muito top mesmo foi uma compra muito boa que eu fiz galera eu gostei bastante dessa conta que eu fiz top essa aqui foi a primeira a segunda galera é essa aqui ó isso que eu comprei para as aves também galera que às vezes quando eu coloco até horas ali na parede eles começam a ficar ruendo beleza então resolvi tá comprando uma pedra de cálcio para eles galera ó essa aqui é a mineral de palpets muito top contém carvão ativados e essa aqui é de sabor milho verde o cheiro é muito bom galera essa caixinha aqui se eu não me engano eu paguei 13 reais beleza e vem 20 pedras deixa eu abrir aqui para vocês verem eu já peguei uma para colocar ali para calopsita então aqui já tá faltando uma só tentar abrir isso aqui ó e olha aí galera elas vêm já com encaixe você colocar na gaiola é muito top aqui tem apenas 18 agora né porque eu coloquei duas aqui para calopsita vou tirar uma para vocês verem ó pedrinha de calça você encaixa na gaiola muito top o cheirinho é muito bom galera cheirinho dessa pedra muito bom mesmo parece mingau de milho verde tem carvão ativado top depois vou tá é colocando nas gaiolas individuais né assim colocar já formação dos projetos arco-íris eu vou tá já colocando os devedores novos e as pedras também aqui tem dois andar tem mais aqui embaixo lá tem mais aqui embaixo então vai durar bastante tempo aí creio eu né elas não vão precisar tá roendo mais a parede galera essa foi a segunda compra e a outra compra galera foi essa aqui ó comprei novos ninhos aqui para colocar para os periquitos galera olha ninho muito bom resistente esse aqui é resistente viu galera muito top mesmo vou abrir um aqui para vocês verem galera esse aqui vou tá utilizando na vertical beleza vai ser ninho aí na vertical aqui a entrada é bem larga também como vocês podem ver ó bem larga e aqui por trás ó tem a tampinha muito top as duas dobradiças aqui rapaziada ó é um ninho bem grande para o periquito beleza bem espaçoso aqui a marca lá da da loja eu comprei aqui ó tem a travinha aqui ó para a gente abrir só arredar para o lado aqui ó muito top para tá mostrando os filhotos galera aí que ele vem com os coleirinhos né para tá colocando aqui na frente não sei se eu vou tá utilizando os ganchinhos também ele vem que é para a gente tá fixando aqui né nos ninhos e de pendurando na gaiola muito top que vem para todos ó vou tá colocando depois e aqui galera o fundo ó tem uma folha aqui de jabuticaba que caiu olha para vocês verem galera é bem espaçoso isso aqui sai para gente tá fazendo a limpeza ver se consigo tirar aqui ó sai para fazer a limpeza a base né bem feita bem forte grande a madeira muito top e é bem grande como você pode comprar a minha mão aqui é bem espaçoso que esses ninhos que a gente compra aí no caso ração é só uma rodinha bem pequenininha essa aqui é bem grande é bem grande mesmo pode usar com ou sem né galera se usar sem fica mais funda que o ninho aí você pode encher de serragem mas eu vou utilizar com essa base aqui beleza eu não vou tá eu vou tá colocando a serragem só que eu vou colocar essa base do mesmo jeito beleza aqui ó muito top eu gostei dessa compra galera comprei aí quatro ninhos beleza porque eu comprei quatro ninho galera na verdade eu só tenho quatro gaiolas né que tem a passagem do lado né a portinha lateral que eu não quero tá furando nem cortando nenhuma gaiola só tá encaixando os ninhos então como eu tenho só quatro gaiola que abre pela lateral eu comprei só quatro ninhos beleza as outras galera eu vou tá utilizando os ninhos internos normalmente beleza porque eu não vou querer tá furando aí cortando a gaiola mas então galera quando eu for tá formando os projetos aí arco-íris eu vou tá colocando todos esses itens novos que eu comprei aqui para tá ajudando aí na criação beleza o bebedor gostei muito galera quem quiser comprar pode comprar se quiser eu vou tá colocando aí onde eu comprei na descrição beleza só vocês comentarem que eu coloco é muito bom mesmo esse bebedor galera a água vai durar aqui muito mais tempo vai ficar bem mais fresca para eles beleza mas então é isso galera comente aqui embaixo se for alguma dúvida beleza deixa aí o seu like no vídeo que ajuda bastante se inscreve caso você não for inscrito e ativa o sininho para receber todos os vídeos que eu passar aqui no meu canal beleza patada não deixe de ativar o sininho senão vocês não vão conseguir receber os meus vídeos beleza então é isso galera o vídeo foi esse eu vou ficando por aqui fique com deus e até o próximo vídeo falou